É vagabundo, ele não trabalha Vive fazendo dívida pra eu ter que pagar É vagabundo, sai da minha beira Palavra de rampeira, agora eu vou te largar Três horas da tarde ele vai levantar E já vai pra esquina e cheira a cara no bar Ele curte uma zona, também toma todas O problema é que a conta eu vou ter que pagar Quer viver do meu luxo, é folgado demais Tudo pra ele é pouco, nunca se satisfaz Quando chega a segunda ele não dá conta Deita, vira e dorme, eu fico querendo mais É vagabundo, ele não trabalha Vive fazendo dívida pra eu ter que pagar É vagabundo, sai da minha beira Palavra de rampeira, agora eu vou te largar É vagabundo, ele não trabalha Vive fazendo dívida pra eu ter que pagar É vagabundo, sai da minha beira Palavra de rampeira, agora eu vou te largar Suco de pimenta Três horas da tarde ele vai levantar E já vai pra esquina e cheira a cara no bar Ele curte uma zona, também toma todas O problema é que a conta eu vou ter que pagar Quer viver do meu luxo, é folgado demais Tudo pra ele é pouco, nunca se satisfaz Quando chega a segunda ele não dá conta Deita, vira e dorme, eu fico querendo mais É vagabundo, ele não trabalha Vive fazendo dívida pra eu ter que pagar É vagabundo, sai da minha beira Palavra de rampeira, agora eu vou te largar É vagabundo, ele não trabalha Vive fazendo dívida pra eu ter que pagar É vagabundo, sai da minha beira Palavra de rampeira, agora eu vou te largar Ai, eu vou ter que largar O que será que você quer ir embora Depois que usou, que conquistou, quer jogar fora? Não é assim que se desfaz um grande amor Sonhei pra nós, um amor pra vida inteira Corre e me abraça, diz que isso é brincadeira Não acredito que esse fogo se apagou Esse coração que bate forte no meu peito Tá falando alto que esse amor ainda tem jeito Mas se você partir, não vou te perdoar Conte até dez, por favor, pensa direito Todo mundo erra, todo homem tem defeito Mas se você partir, o meu defeito foi te amar Põe as cartas na mesa Me fale a verdade que eu quero saber Se eu estiver errado, me deixe sofrer Apaga todo o mal que causei pra você Põe as cartas na mesa Me fale a verdade que eu quero escutar Mas se eu estiver certo, me deixe sofrer Apaga todo o mal que causei pra você Esse coração que bate forte no meu peito Tá falando alto que esse amor ainda tem jeito Mas se você partir, não vou te perdoar Conte até dez, por favor, pensa direito Todo mundo erra, todo homem tem defeito Mas se você partir, o meu defeito foi te amar Põe as cartas na mesa Me fale a verdade que eu quero saber Se eu estiver errado, me deixe sofrer Apaga todo o mal que causei pra você Põe as cartas na mesa Me fale a verdade que eu quero escutar Mas se eu estiver certo, me deixe sofrer Apaga todo o mal que causei pra você Põe as cartas na mesa Me fale a verdade que eu quero escutar Mas se eu estiver certo, me deixe sofrer Apaga todo o mal que causei pra você Ai, 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 que judieira que eu tô Eu tô, eu tô sonado de amor Amor, amor, por ela Ai, 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 que judieira que eu tô Eu tô, eu tô sonado de amor Amor, amor, por ela Já mandei, ai, 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 ai Parei em frente a sua casa pra ela me ver por ali Fingiu que não me viu o que eu vi Ai, 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 que judieira que eu tô Eu tô, eu tô chonado de amor Amor, amor por ela Ai, 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 que judieira que eu tô Eu tô, eu tô chonado de amor Amor, amor por ela Eita, judieira, sou Supo de pimenta Eu já mandei dezenas de telemensagens Mas acho que ela acha tudo uma bobagem Ela é charmosa, um tremendo avião Virou minha cabeça e o meu coração Pra conquistá-la não sei mais o que fazer Essa garota é osso duro de ruer Eu falo e ninguém acredita Parece até brincadeira Por isso vivo nessa judieira Ai, 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 que judieira que eu tô Eu tô, eu tô chonado de amor Amor, amor por ela Ai, 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 que judieira que eu tô Eu tô, eu tô chonado de amor Amor, amor por ela Ai, 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 que judieira que eu tô Eu tô, eu tô, eu tô chonado de amor Amor, amor por ela Ai, 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 que judieira que eu tô Eu tô, eu tô chonado de amor Amor, amor por ela Meus pés não tocam mais no chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol E hoje estou perdida Sofrimento vem à noite sem pudor Somente o sono ameniza a minha dor Mas e depois, e quando o dia clarear Quero viver do teu sorriso, teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro Tento te explicar Nos seus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar Perdi o jogo e tive que te ver partir E a minha alma sem motivo pra existir Já não suporto esse vazio, quero me entregar Ter você pra nunca mais nos separar Você é um encaixe perfeito pro meu coração O teu sorriso é a chama da minha paixão É tão fria a madrugada sem você aqui Estou com você no pensamento Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro Eu tento te explicar Nos seus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Meu ar, meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos Posso te ver Posso te ver Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro Eu tento te explicar Nos seus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Sem ar Sem ar Você passou da conta E me tirou do sério Você fez tudo errado E acabou o mistério Hoje eu tirei a prova Hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi A minha vida e a sua Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu Deixa a mala pronta Arruma a sua roupa Pode ir embora Que eu arranjo outra Eu tô falando sério Não pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar Deixa a mala pronta Suco de pimenta Suco de pimenta Suco de pimenta Suco de pimenta Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu Deixa a mala pronta Arruma a sua roupa Arruma a sua roupa Pode ir embora Que eu arranjo outra Arranjo outra Eu tô falando sério Não pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Sabendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar Vou chorar Deixa a mala pronta Deixa a mala pronta Arruma a sua roupa Pode ir embora Pode ir embora Pode ir embora Que eu arranjo outra Arranjo outra Arranjo outra Eu tô falando sério Não pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar Vou chorar Deixa a mala pronta Eu moro aqui Eu moro aqui Você mora aí Você mora aí Estamos tão longe Será que vai dar certo? É coisa que vai dar aqui A gente vai morando Eu moro aqui Eu moro aqui Você mora aí Eu moro aqui Você mora aí Estamos tão longe Será que vai dar certo E nessa distância Dá tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo, você me ama E a distância não vai impedir E a minha grana gastei em cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Suco de pimenta Eu moro aqui Eu moro aqui Você mora aí Você mora aí Estamos tão longe Será que vai dar certo E nessa distância Dá tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo, você me ama E a distância não vai impedir E a minha grana Gastei em cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe São Paulo é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Não sei o que você viu nesse cara Pra ficar assim Morrendo de paixão O tempo todo pensando nele Nem se toca Que esse amor é pura ilusão Não fala em outra coisa Não ser nesse namorado Me provoca Sabe que eu fico enciumado Só porque brigamos, separamos Você fica nessa divisa no meu coração Eu também tô em outra Mas não fico comentando Não falo o nome dela Pra não ver nós dois brigando Pra nós deu tudo errado Cada um foi pro seu lado Mas não deu pra esquecer a paixão Para de falar nesse merda Que a minha cabeça tá pra lá do meio Para de falar nesse merda que eu tô perto da vida Tô de saco cheio Para de falar nesse merda Tipa minha cabeça Tá pra lá do meio Para de falar nesse merda que eu tô perto da vida Tô de saco cheio Não sei o que você viu nesse cara Pra ficar assim, morrendo de paixão O tempo todo pensando nele Nesse toca que esse amor é pura ilusão Não fala em outra coisa, não sei nesse namorado Me provoca, sabe que eu fico enciumado Só porque brigamos, separamos Você fica nessa de pisar no meu coração Eu também tô em outra, mas não fico comentando Não falo o nome dela pra não ver nós dois brigando Pra nós deu tudo errado, cada um foi pro seu lado Mas não deu pra esquecer a paixão Para de falar nesse merda Que a minha cabeça tá pra lá do meio Para de falar nesse merda Que eu tô pé da vida, tô de saco cheio Para de falar nesse merda Que a minha cabeça tá pra lá do meio Para de falar nesse merda Que eu tô pé da vida, tô de saco cheio Para de falar nesse merda, que a minha cabeça tá pra lá do meio Para de falar nesse merda, que eu tô perto da vida, tô de saco cheio Para de falar nesse merda, que a minha cabeça tá pra lá do meio Para de falar nesse merda, que eu tô perto da vida, tô de saco cheio Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria pra porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava e a poeira ia abaixando Eu jogava uma moeda, ele saia pulando Obrigado boiadeiro, que Deus vale acompanhando Pra aquele sertão lá fora, meu berrante ia tocando Nos caminhos desta vida, muitos espinhos encontrei Mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei Venda por ter afejado, menino não avistei Apeito meu cavalo num ranchinho feio a chão Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde, veja a cruz no estradão Quem matou meu filhinho foi o moço em coração Lá para as bandas do ouro fino, levando o gato selvagem Quando passo na porteira, até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro, desejando o meu avés A cruzinha no estradão, do meu pensamento não sai Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais Nem que meu gato escore, eu preciso ir atrás Esse pedaço de chão, berrante, eu não toco mais Lá para as bandas do ouro fino, levando o gato selvagem Quando passo na porteira, até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro, desejando o meu avés A cruzinha no estradão, do meu pensamento não sai Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais Nem que meu gato estoura e eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão, berrante, eu não toco mais Nesse pedaço de chão, berrante, eu não toco mais Deixa o povo falar, o povo fala e nós namora Fala e nós namora Fala e nós namora Deixa o povo falar, o povo fala e nós namora Fala e nós namora Fala e nós namora Não acredite nessa conversa fiada É melhor ficar comigo do que mal acompanhada Sei que tão falando que sou vagabundo e não falo nada Tudo conversa fiada Tudo conversa fiada Vê se eu vou ficar nervoso Com esse bando de beijões Que não tem freio na língua O povo tá aqui e fala Fala e nós namora Fala e nós namora Fala que a fofoga deixa mais famosa ainda Não acredite nessa conversa fiada É melhor ficar comigo do que mal acompanhada Sei que tão falando que sou vagabundo e não falo nada Tudo conversa fiada Tudo conversa fiada Vê se eu vou ficar nervoso Com esse bando de beijões Que não tem freio na língua O povo tá aqui e fala Fala e nós namora Fala e nós namora Fala que a fofoca deixa mais famosa ainda Deixa o povo falar O povo fala e nós namora Fala e nós namora Fala e nós namora Deixa o povo falar O povo fala e nós namora Fala e nós namora Fala que a fofoca deixa mais famosa ainda Música Ela discutiu comigo quase que a gente se separa O meu cunhado me deturou e eu não sabia Ele se fez de amigo pra tirar uma com a minha cara Só porque eu não emprestei um carro pra ele um outro dia Falei que tava no rio até de manhã numa pescaria O mala bateu o fio pra sua irmã mas que covardia Me entregou de bandeja e eu nem notei que era uma fria Até a sua cerveja eu que banquei lá na putaria Por causa desse mané quase que eu me dei mal Ela grudou no meu pé feito um zagueiro central Por causa desse mané quase que eu me dei mal Ela grudou no meu pé feito um zagueiro central Ela discutiu comigo quase que a gente se separa O meu cunhado me deturou e eu não sabia Ele se fez de amigo pra tirar uma com a minha cara Só porque eu não emprestei um carro pra ele um outro dia A semana que passou eu tava no bar com os amigos meus Não se avergonha chegou querendo tomar e o pau comeu Quebrei ele na porrada veio a polícia e me levou Mas quando a delegada viu minha ficha me liberou Por causa desse mané quase que eu me dei mal Ela grudou no meu pé feito um zagueiro central Por causa desse mané quase que eu me dei mal Ela grudou no meu pé feito um zagueiro central Por causa desse mané quase que eu me dei mal Ela grudou no meu pé feito um zagueiro central Fui lá pro boteco tomar uma com os amigos Vi meu grande amor com o outro numa massa a massa O meu coração ficou que nem caco de vidro Depois que vi a cena enchei a cara de cachaça Eu pedi mais uma, fui ficando tonto Vendo aquela ingrata que ainda gosto tanto Cachaça não cura, mas ajuda a esquecer E pra arrancar do peito a paixão que me faz sofrer Eu vou beber, eu vou beber É melhor morrer de pinga do que morrer de amor A cachaça adormece e não me deixa sentir dor É melhor morrer de pinga do que morrer de amor A cachaça adormece e não me deixa sentir dor É melhor morrer de pinga do que morrer de amor Suco de pimenta Ah, seu menino Fui lá pro boteco tomar uma com os amigos Vi meu grande amor com o outro numa massa a massa O meu coração ficou que nem caco de vidro Depois que vi a cena enchei a cara de cachaça Eu pedi mais uma, fui ficando tonto Vendo aquela ingrata que ainda gosto tanto Cachaça não cura, mas ajuda a esquecer E pra arrancar do peito a paixão que me faz sofrer Eu vou beber, eu vou beber É melhor morrer de pinga do que morrer de amor A cachaça adormece e não me deixa sentir dor É melhor morrer de pinga do que morrer de amor A cachaça adormece e não me deixa sentir dor É melhor morrer de pinga do que morrer de amor A cachaça adormece e não me deixa sentir dor É melhor morrer de pinga do que morrer de amor A cachaça adormece e não me deixa sentir dor Música Ela brincou, jogou demais com meu sentimento Pensou que só existia ela no meu pensamento Agora está chorando, triste, querendo voltar Agora chegou sua vez, você vai pagar Meu coração cigano, meu coração cigano De vez em quando ama, vez em quando chora Mas não se apaixona Meu coração cigano Meu coração cigano De vez em quando ama, vez em quando chora Mas não se apaixona Ela brincou, jogou demais com meu sentimento Pensou que só existia ela no meu pensamento Agora está chorando, triste, querendo voltar Agora chegou sua vez, você vai pagar Meu coração cigano Meu coração cigano De vez em quando ama, vez em quando chora Mas não se apaixona Meu coração cigano Meu coração cigano De vez em quando ama, vez em quando chora Mas não se apaixona Meu coração cigano Meu coração cigano De vez em quando ama, vez em quando chora Mas não se apaixona Prazer é todo meu Meu coração cigano De vez em quando ama, vez em quando chora Fiz nada não Apenas vai pegando as minhas coisas e amontoando aí no chão Enquanto vou tentando achar um jeito de tirar você do coração Eu tenho que levar porradas por ter aprontado outra vez De solidão Eu já fiz faculdade e hoje sei o que é perder uma grande paixão Eu sei cuidar de mim, eu vou à luta, eu saio dessa, não tem nada não Não tem nada não Eu vou pagar pra ver Mas na verdade eu sou completamente louco por você Eu sei que eu pisei na bola e agora eu posso ver E só abrotei, te machuquei, te vi sofrer Eu não quero te perder Mas não sou eu que vai interferir na sua decisão Mas sabe que o destino desse nosso amor está em suas mãos E é você que vai dizer o que vai ser de nós Suco de planeta De solidão Eu já fiz faculdade e hoje sei o que é perder uma grande paixão Eu sei cuidar de mim, eu vou à luta, eu saio dessa, não tem nada não Não tem nada não Eu vou pagar pra ver Mas na verdade eu sou completamente louco por você Eu sei que eu pisei na bola e agora eu posso ver E só abrotei, te machuquei, te vi sofrer Eu não quero te perder Mas não sou eu que vai interferir na sua decisão Mas sabe que o destino desse nosso amor está em suas mãos E é você quem vai dizer o que vai ser de nós Eu vou pagar pra ver Mas na verdade eu sou completamente louco por você Eu sei que eu pisei na bola e agora eu posso ver E só abrotei, te machuquei, te vi sofrer Eu não quero te perder Mas não sou eu que vai interferir na sua decisão Mas sabe que o destino desse nosso amor está em suas mãos E é você quem vai dizer o que vai ser de nós E é você quem vai dizer o que vai ser de nós E é você quem vai dizer o que vai ser de nós Sou de pimenta Sou de pimenta Se eu soubesse que seria assim Escolheria o fim Me entreguei de copia, meu coração Esqueci de mim Noites em claro, gosto de abandono Me fizeram sentir de novo cão sem dono E quando saia com seus amigos pra se divertir Te dei um bom emprego, te tirei da lama Paguei limpo, silicone, agora não me ama Fiquei sabendo que já tem outra em nossa cama Amor que vai, amor que vem Melhor sozinho do que ter alguém Que não te quer, que não te ama Que ver o amor numa nota de cem Amor que vai, amor que vem Melhor sozinho do que ter alguém Que não te quer, que não te ama E meu amor não anota de cem Choco de pimenta Choco de pimenta Se eu soubesse que seria assim Escolheria o fim Me preguei de copiar o meu coração Esqueci de mim Noites sem claro, gosto de abandono Me fizeram sentir de novo cão sem vano Enquanto saia com seus amigos pra se divertir Te dei o boi e o prego, te tirei da lama Paguei limpo e silicone e agora não me ama Fiquei sabendo que já tem outra em nossa cama Amor que vai, amor que vem Melhor sozinho do que ter alguém Que não te quer, que não te ama Que vê o amor numa nota de cem Amor que vai, amor que vem Melhor sozinho do que ter alguém Que não te quer, que não te ama Que vê o amor numa nota de cem Amor que vai, amor que vem Melhor sozinho do que ter alguém Que não te quer, que não te ama Que vê o amor numa nota de cem Amor que vai, amor que vem Melhor sozinho do que ter alguém Que não te quer, que não te ama Que vê o amor numa nota de cem Oh, 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 oh Suco de pimenta Suco de pimenta Pedir perdão Esquecer as lágrimas no chão E ouvir que o tempo vai curar A dor que eu sinto Sem luz, sem ar Sem ter pra onde ir e respirar Sofri demais E ainda sofro Não tô pronta pra perdoar Não tô pronta pra esquecer Se meu coração ainda sente a dor Que não sai, não sai, não sai Eu não vou voltar atrás Se eu pudesse não voltaria Se meu coração já não sente mais O amor que eu sempre quis te dar Cansei De ouvir Você me pedindo pra esquecer Eu quis Um mundo sem você E acho que gosto A ser do meu Livre pra escolher meu caminho Esqueço a dor e te deixo sozinho Porque eu quero, quero mais do que uma história triste Da garota que eu dei alguém que não existe E mesmo que você tente me convencer Que um tempo, um dia, tudo vai resolver Que não vai dar em nada Só estou machucada Pare com isso Sei que não estou errada Suco de pimenta Não tô pronta pra perdoar Não tô pronta pra esquecer Se meu coração ainda sente a dor Que não sai, não sai, não sai Eu não vou voltar atrás Se eu pudesse não voltaria Se meu coração já não sente mais O amor que eu sempre quis Não tô pronta pra perdoar Não tô pronta pra esquecer Se meu coração ainda sente a dor Que não sai, não sai, não sai Eu não vou voltar atrás Se eu pudesse não voltaria Se meu coração já não sente mais O amor que eu sempre quis te dar Suco de pimenta Pedir perdão Esquecer as lágrimas no chão E ouvir que o tempo vai curar A dor que eu sinto Suco de pimenta Suco de pimenta Quanta pedreira a gente enfrentou Por quantos becos que a gente passou E mesmo assim o amor está grudado Foi tanto mato que a gente lenhou E as cruvas que a gente derrapou E mesmo assim o amor está grudado Brigas e ciúmes, ventos temporais Esse amor resiste a tudo e muito mais É absoluto o nosso sentimento É especial a nossa intimidade Nós sabemos tudo de felicidade A gente faz amor até em pensamento Enquanto eu tiver vida Enquanto eu tiver vida A vida assim será Todo dia um arco-íris de prazer No planeta Terra ninguém vai achar Dois apaixonados, feito eu e você Enquanto eu tiver vida A vida assim será Todo dia um arco-íris de prazer No planeta Terra ninguém vai achar Dois apaixonados, feito eu e você Suco de pimenta Suco de pimenta Brigas e ciúmes, ventos temporais Esse amor resiste a tudo e muito mais É absoluto o nosso sentimento É especial a nossa intimidade Nós sabemos tudo de felicidade A gente faz amor até em pensamento Enquanto eu tiver vida A vida assim será Todo dia um arco-íris de prazer No planeta Terra ninguém vai achar Dois apaixonados, feito eu e você Enquanto eu tiver vida A vida assim será Todo dia um arco-íris de prazer No planeta Terra ninguém vai achar Dois apaixonados, feito eu e você Enquanto eu tiver vida A vida assim será Todo dia é um arco-íris de prazer No planeta Terra ninguém vai achar Dois apaixonados feito eu e você E quando eu tiver vida, a vida se espera Todo dia é um arco-íris de prazer No planeta Terra ninguém vai achar Dois apaixonados feito eu e você Quando eu cheguei em casa Percebi a confusão Você de cara fechada Minhas balas no portão Tava de cabeça quente Me dizendo acabou E agora o que eu faço Pra ganhar o seu amor? Sei que eu errei Pisei na bola com você Me envolvi contra as mulheres Coloquei tudo a perder Hoje estou arrependido De tudo aquilo que eu fiz Seu amor pra mim é tudo Só você me faz feliz Só você me faz feliz Volta pra mim Volta pra mim Não me deixe assim Ficar comigo Cuida de mim Não faz assim Eu te preciso Volta pra mim Não me deixe assim Fica comigo Fica comigo Cuida de mim Não faz assim Eu te preciso Suco de pimenta Suco de pimenta Você é a minha vida Você é a minha vida Corpo, alma e coração Solidão tá no meu peito Tô te pedindo pra ficar Com as lágrimas nos olhos Te implorando pra voltar Volta pra mim Te implorando pra voltar Volta pra mim Não me deixe assim Ficar comigo Cuida de mim Não faz assim Não faz assim Eu te preciso Volta pra mim Não me deixe assim Ficar comigo Cuida de mim Não faz assim Eu te preciso Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Não me deixe assim Volta pra mim Ficar comigo Ficar comigo Cuida de mim Cuida de mim Não faz assim Não faz assim Eu te preciso Eu te preciso Eu te preciso É hoje que essa tal da xiripoca vai piar, viu? Ligo É o forró Suco de pimenta Suco de pimenta Hoje a xiripoca vai piar, vai Vai piar a noite inteira Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja Hoje eu quero arrepiar Hoje a xiripoca vai piar, vai Vai balançar o pé da roseira, ia Hoje eu tô com dó de mim Caba não, caba sim Tô vazio, vazio Quando eu entro no forró A poeira vai subir Sanfoneiro vai gritar Coqueiro que não balança Até vai balançar As mocinhas pelos cantos Vou começar a dançar Um forró bem manhozinho Grudadinho é bom demais Eu que não sou nada bobo Puxo logo uma pra trás Enquanto tira suor E ele não vira pó Pode amanhecer o dia Não é do pé do forró Hoje a xiripoca vai piar, vai Vai piar a noite inteira, ia Hoje eu quero enxugar Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja Hoje eu quero arrepiar Hoje a xiripoca vai piar, vai Vai balançar o pé da roseira, ia Hoje eu tô com dó de mim Caba não, caba sim Tô vazio, vazio Hoje a xiripoca vai piar, vai Vai piar a noite inteira, ia Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja Hoje eu quero arrepiar Hoje a xiripoca vai piar, vai Vai balançar o pé da roseira, ia Hoje eu tô com dó de mim Caba não, caba sim Tô vazio, vazio Quando eu entra no forró A poeira vai subir Samponeiro vai gritar Coqueiro que não balança Até vai balançar As mocinhas pelos cantos Vou começar a dançar Um forró bem manhozinho Grudadinho é bom demais Eu que não sou nada bobo Puxo logo uma pra trás Enquanto tira suor E ele não vira pó Pode amanhecer o dia E ele não vira pó E ele não vira pó E ele não vira pó Hoje eu tô com dó de mim Caba não, caba sim Tô vazio, vazio Suco de pimenta, suco de pimenta Algo me diz que você nem ligou E só brincou enquanto eu te amei E agora vem querendo E agora vem querendo Meu amor Tarde demais Mais Mais Chance lhe dei Tarde demais Mais Mais Chance lhe dei Reconhecei Reconhecer também Que só me machucou Que só me machucou Não botou pé Nas coisas que eu via de mim Ainda vem querendo Meu amor Tarde demais Mais Mais Já se lhe dei Não vou te amar, de vez digo nunca Quando eu te amei, você foi injusta Algo me diz que você nem ligou E só brincou enquanto eu te amei E agora vem querendo meu amor Tarde demais, mas, mas, já se lhe dei Tarde demais, mas, mas, já se lhe dei Tarde demais, mas, já se lhe dei Tarde demais, mas, mas, já se lhe dei Tarde demais, 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 mas, já se lhe dei